Eu joguei a Copa do Brasil, eu joguei a Copa do Brasil, fui auxiliar e nos últimos três jogos eu tava na área técnica, o Chamusca tava expulso. Mas assim, eu estudei muito no Flamengo, que eu era auxiliar, tinha obrigação de estudar. E passei pro Chamusca que o Flamengo tinha um problema físico a partir dos 20 minutos do segundo tempo. Então criou-se uma estratégia pro jogo da ida e a gente queria, ó, final no Maracanã, a gente queria o Flamengo, não queria o Vitória, porque eu queria que o São Paulo tava na Libertadores, que os olhos estariam voltados todos pra Copa do Brasil. O São Paulo foi desclassificado e só tinha a Copa do Brasil. Foi do jeito, nós não mandamos ninguém pro Rio de Janeiro pra o sorteio. A gente quer a final do Rio. Aí empatou dois a dois aqui, o Flamengo tinha vantagem, todo mundo falando, ah, Flamengo vai ser campeão, Santo André é um time pequeno, nós vamos amassar, não sei o que, não sei o que. Aí vem as questões de motivações, né? Chegamos no Rio, lance gigantão, um urubu em cima da bandeira do Santo André. Fui na banca, comprei, guardei. Aí o Chamusca passou um vídeo dos pássaros que junto, não sei se vocês já viram esse vídeo. Cada hora um pássaro toma a frente pra não cansar e tal. Pra liderar, né? De motivação. Ô Santo André, pode esperar a sua hora. Essa teve a música da Ivete Poeira, que era quase um hino pra torcida do Flamengo. E aí passamos na palestra, chegamos no Maracanã, tinha um palco lá entre os bancos. Aí eu subi, eu nunca subo, eu subi, aí conversou o Fernandinho e o Fernando. Ô Sérgio, você tá vendo? Foi o Fernandinho, o que é isso aí? Ué, você não sabe? Os caras já contrataram a Ivete pro show. Sério? É, meu amor, vai ter o show da poeira aí e tal. É a certeza. Vai, meu amor. Desci pro vestiário, cheguei pros caras, já foram lá no campo lá. Não, Sérgio, vai lá e dá uma olhada pro lado esquerdo, lá tem um presentinho pra vocês. Os caras subiram lá, o Romerito louco, o Romerito, o Dedimaro, o Sandro Gaúcho. Com experiência. É, subiram. Aí daqui a pouco os caras, o Romerito era louco, né? Desceu. Eu falei, e aí, Romerito? Sérgio, vai ser não sei o que. Esses caras vão ver. Pô, foi por quê? Ah, tem show da Ivete lá. Pois é, mas vocês não estão convidados não. Aí foi empilhado. A gente, dentro da estratégia que foi traçada, seguramos o primeiro tempo, o Maracanã lotado, o Sérgio com o Flamengo com vantagem, jogando com o Santo André e esperar. É, sim, não tem como. Não é o Palmeiras que tá do outro lado aqui, os caras respeitam e tal. Os caras vêm, seguramos, marcamos bem o meio-campo, porque esqueci agora, o Felipe. O Felipe jogava demais, né? Marcamos bem e tal. Zero a zero. Seis minutos, uma jogadinha ensaiada que a gente trabalhava pra caramba com o Chamusca, gol de cabeça do Sandro, um a zero. Aí eu olhei no relógio e falei, mas com 20 os caras cansam. Não, vamos segurar. 23, dois a zero. Falei, agora já é. Acabou. E aí foi só comemorar. Aí nós que cantamos a música poeira lá. Ah, tem.